Olá, vamos falar sobre o que eu faria se o Lula vencesse a eleição no domingo. Toca a vinheta. Olá, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, investimentos no exterior, proteção patrimonial, tirar uma segunda cidadania, tirar uma outra residência legal ou fiscal e por aí vai. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que eu faria, quais as estratégias eu implementaria se eu ainda estivesse no Brasil, obviamente. E o Lula vencesse a eleição no domingo, tá? Realmente eu gostaria de dizer que eu já nem sei mais quem vai vencer a eleição, tá? Porque antes eu lia e vi o cenário mais favorável para o Lula vencer, tá? Porque os pobres em si eram mais numerosos no Brasil, são mais numerosos no Brasil, as mulheres também são mais numerosas. E eu vi a rejeição do Bolsonaro sendo mais nessas classes assim, tá? Na classe baixa e nas mulheres. Só que depois do primeiro turno, o Zema, que tem muita credibilidade em Minas Gerais, tem apoiado muito o Bolsonaro. Agora, pessoal, eu vejo um empate técnico, tá? As pesquisas estão mostrando um empate técnico, eu sei que muita gente não está nem aí para a pesquisa, mas eu vejo um empate técnico. E eu acho que a eleição vai ser decidida bem ali, sabe? Vai ser decidida nos 46, 48 do segundo tempo, nos pênaltis depois, vai ser assim definida em, sei lá, 500 mil pessoas, 200 mil pessoas, sei lá, 100 mil pessoas. Imagina se for decidido a favor do Lula por 100 mil pessoas, tá? Ou menos. Vai ser complicado, né? Enfim, o que eu faria então se o Lula vencesse a eleição no domingo, tá? Vencesse, tá? Eu não estou dizendo que vai vencer, antes que alguém me xingue. Vai ter gente que vai me xingar de qualquer jeito. Deixa eu dividir aqui a minha tela. Aqui eu vou mostrar o nosso querido Brasil. E deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá. O que eu faria? Eu, a primeira coisa que eu faria é dolarizar uma parte do meu dinheiro, tá? Porque no primeiro dia pós-eleição o dólar vai saltar, tá? Vai dar uma desvalorizada. Se o Bolsonaro ganhar, a gente está vendo aqui um dólar a 5,35 hoje, tá? 5,35 hoje, tá descolando do exterior. Porque se a gente ver aqui o DXY, que é a cesta de moedas do dólar, tá despencando, tá? Então a moeda brasileira era pra estar indo pra 5 e não tá acontecendo por causa da instabilidade brasileira. Como vocês podem ver, tá explodindo. Isso demonstrando que o mercado tá achando que o Lula vai ganhar, tá? Então, se o Lula ganhar, de 5,35 deve ir pra... Vamos dizer aí 5,50 ou pra mais, botando que no ano que vem, dependendo do que ele vai fazer, pode ir 6 e não para mais, tá? Se o Bolsonaro ganhar, o mercado acha que ele é favorável à privatização, etc. Por mais que não privatizou absolutamente nada, né? Então, mas mesmo assim o mercado acha melhor, tá? Então o dólar pode cair a 5 de novo. 5,10, 5,15, mas não deve baixar de 5. Então, a primeira coisa que eu faria é abrir uma conta na Wise, tá? A primeira coisa que eu faria, faria hoje, não depois, faria hoje, tá? A conta na Wise, aqui tá mostrando já o Brasil, tá? A conta na Wise, você pode transferir o dinheiro já como corretora de câmbio, você vai ter uma conta multimoedas com 50 moedas, você vai ter 10 contas de moedas em países que você realmente vai ter um número bancário, tá? Realmente com conta. A transferência é muito rápida entre contas da Wise e mesmo com fora, você vai ganhar um cartão de débito que você pode usar, vai chegar no Brasil e você pode usar no mundo inteiro. Então você já pode diversificar em moeda dólar, euro, pounds, franco suíço, eu gosto de deixar em franco suíço que é a moeda mais estável do mundo, tá? Então eu já colocaria ali hoje. Pessoal, aqui no link abaixo tem o link da Wise e se vocês forem pelo meu link, eu ofereço para vocês a primeira transferência a partir de 600 dólares, essa transferência sem taxa, tá? Então isso é a primeira coisa que eu faria. A segunda coisa que eu faria é pensar, tá? Porque vocês não vão conseguir fazer de uma hora para outra, mas pensar no plano B, tá? Porque se caso no ano que vem as coisas vão dar ruim no Brasil, eu teria uma residência legal em outro país. E quando eu digo residência legal em outro país, eu falo em três países diferentes. Eu falo em Uruguai, eu falo em Panamá ou eu falo Paraguai, tá? Que são três países que você pode tirar residência, tá? Nesses países, eu tenho dois. Eu tenho aqui no Panamá, como vocês podem ver aqui atrás. Deixa eu até dividir de novo a tela aqui para vocês. Isso aqui atrás é Panamá, tá? E eu tenho aqui Panamá e eu tenho aqui Uruguai. Significa que eu tenho que morar nesses países? Não, não significa. Residência legal, pessoal, é como se fosse o Green Card dos Estados Unidos. Você tem o direito de morar nesses países o tempo que você quiser, a hora que você quiser, certo? Porém, a diferença dessas residências para o Green Card é que você não é um residente fiscal. O Green Card você é um residente fiscal. Então, por exemplo, eu tenho a residência do Uruguai como plano C. Você pode ter como plano B. Se por acaso o Brasil dá uma ruim no ano que vem por causa do Lula, você tem essa residência aqui como backup plan, como plano B. Você vai lá, tira a residência e volta para o Brasil. Você guarda ela. Você não vai perder essa residência desde que você vá lá a cada dois anos. Você vai lá, vai passear em Punta, vai passear em Montevidéu e volta. Você mantém. Se caso der uma ditadura no Brasil, que pode ser com Bolsonaro também, ou com Lula, ou qualquer problema que der econômico, o Brasil virou uma Argentina, etc. E aí você tem o plano de 72 horas, que eu chamo de plano de 72 horas. É, em 72 horas você está lá, em menos 72 horas. Você precisa ter esse plano. Você pega, coloca toda a sua família num avião ou num carro, cruza todo o Brasil e chega lá no Uruguai. Quando você chegar lá na fronteira, você vai entrar com o seu passaporte brasileiro ou com a sua carteira de identidade brasileira, mais isso aqui. Isso aqui vai mostrar para eles que você mora no Uruguai. Eles não precisam saber se você mora ou não. Isso aqui é para você entrar lá e você ficar quanto tempo que você quiser. Você vai virar residente fiscal no Uruguai quando você passar de mais de seis meses lá. Se você estiver morando mais de seis meses, 182, 183 dias, mais de 183 dias no Uruguai, aí você vai dar sua saída fiscal do Brasil. Obviamente você vai viver no Uruguai, certo? Aqui no Panamá é a mesma coisa. Você pode tirar aqui do Panamá. Você também pode manter essa residência no Panamá se você vier aqui a cada dois anos. Também não vai interferir muito na sua vida. É só uma residência mais geograficamente mais estratégica. Se você quiser ela, é mais se você é um empreendedor, não quer pagar imposto, etc. Tudo que você ganha dinheiro aqui no Panamá que vem de fora, você não vai pagar impostos, certo? Se você estruturar adequadamente sua empresa e etc. No Uruguai é parecido com algumas exceções, certo? A outra residência que pode ser adquirida, que eu tenho interesse até de repente de adquirir e a gente faz esse serviço, é do Paraguai. Porque é uma outra opção, mais para o pessoal aqui do Centro-Oeste, etc. Eu sou do Rio Grande do Sul, então do Uruguai fica muito fácil para o pessoal do Rio Grande do Sul que quer fugir rapidamente para o Uruguai. Mas o Paraguai está oferecendo um sistema tributário muito bom. Você pode adquirir rapidamente a sua residência legal lá também. É a mesma coisa que o do Uruguai. Você pode manter, não precisa morar lá. Você precisa visitar a cada dois anos. E o Paraguai está crescendo bastante e é legal lá para investir em terras, pessoal. Por quê? Porque estão fazendo uma ferrovia que vai do Porto de Santos, vai passar por tudo isso aqui, vai cruzar o Paraguai e vai chegar em Antofagasta aqui no Chile. Então isso vai valorizar muito o agronegócio do Brasil e do Paraguai, pessoal. Paraguai, o agronegócio do Paraguai que não tem, o agronegócio do Paraguai não tem saída para o mar e com essa ferrovia que vai ajudar muito. Porque eles têm que descer aqui por todos os rios e sair aqui embaixo em Buenos Aires. Eles vão ter uma saída rapidamente aqui em Antofagasta para a China. Agora, se o agronegócio for afetado por um governo Lula, você pode diversificar comprando terras no Paraguai, investindo no Paraguai. É um plano bem legal. Então, eu investiria em terras no Paraguai, investiria em ETFs apostando contra o Brasil. Na Bolsa Americana, você pode comprar ETFs apostando contra o Brasil. Então, se o Lula ganhar, imediatamente para o ano que vem, você vai ver o Brasil desvalorizando bastante, Bolsa desvalorizando, risco Brasil aumentando. Então, esse seria o meu plano também de apostar quanto o Brasil em ETFs. Na Bolsa Americana, existe ETFs que são contra o Brasil. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui para mostrar. Eu sempre acompanho alguns aqui. Eu gosto de apostar mais contra a Bolsa Americana, mas existe aqui um ProShares Ultra Brasil. Esse aqui vai a favor do Brasil. E esse aqui é contra o Brasil. Como vocês podem ver, como ele é contra o Brasil, ele tem caído, por causa do governo Bolsonaro. Mas, se um governo Lula ganhar, esse aqui, o BZQ, que é ProShares Ultra Short Brasil, ele provavelmente vai ter um estouro aí, de 20, ele deve subir bastante. Você pode triplicar o seu patrimônio, mas cuidando, isso aqui não é uma indicação de investimento. É sim o que eu faço, tá pessoal? Então, apostar no dólar, apostar na desvalorização do Brasil contra o Brasil, ter uma segunda residência, ter uma segunda cidadania. Então, se você tem um ancestral italiano, se você tem um ancestral português, comece atrás disso. Se você não tem e quer uma segunda cidadania, segunda cidadania também através da residência. Se você morar, se você é casado e morar três anos no Uruguai, você vai conseguir a sua segunda cidadania no Uruguai, através da residência. Se você é solteiro, você vai conseguir em cinco anos. Se você for para o Paraguai, são três a quatro anos, você vai conseguir a sua cidadania, mas você tem que morar mais de nove meses por ano lá. No Panamá, demora uns dez anos para você conseguir, tá? No Chile também, você pode mudar para o Chile facilmente, a gente está fazendo esse serviço também. Não pense que o Chile está virando comunista, não. Eles estão virando esse jogo, já não aceitaram a Constituição. Provavelmente vão expulsar os comunistas do poder com a próxima eleição. O Chile tem um benefício fiscal de três anos para quem muda para lá, você tem um tax holiday. Então, é uma residência interessante porque em cinco anos você já é cidadão e tem um dos melhores passaportes do mundo. Inclusive, é o melhor passaporte da América Latina e você não precisa de visto para os Estados Unidos. Então, é um passaporte estratégico, é um passaporte que se você não tem condições de ter um europeu, eu pensaria em morar cinco anos no Chile, porque três anos de isenção fiscal de dinheiro que vem de fora. Se você tem uma empresa que é de fora, por exemplo, que nem a minha, você não vai pagar imposto no Chile em três anos. Em mais dois anos você tem o passaporte e você sai do Chile. Então, é interessante para você ter um passaporte decente, tá? Investir no Chile em terras também é interessante, porque tem água. Paraguai também há água, tá? Então, é interessante outra coisa, se você tem, bom, era isso aí que eu ia falar. Tem pessoas que também podem pensar nos Estados Unidos, tá? A gente também faz essa mudança com o Green Card, principalmente no EB2NW, que é o National Interest Waiver. Eu tenho a tendência aí de pensar que os Estados Unidos vão expulsar também os democratas do poder. Provavelmente vai ganhar um republicano nas eleições daqui a dois anos. Então, se você está indo para os Estados Unidos agora, você vai ter os frutos de um governo republicano nas próximas eleições. Você tem que escolher bem o estado, vem fazer uma consultoria com a gente. Os melhores estados são Texas e Flórida, certo? Então, em termos aí de bandeiras, a gente, leiam a Teoria das Bandeiras, artigo abaixo aqui na descrição também. É importante vocês estudarem essa parte aí. Inclusive, pessoal, falando nisso, em estudo, aqui abaixo você está vendo, saiba mais sobre o nosso curso vidasemimposto.com.br, os quatro passos para eliminar os impostos da sua vida e blindar o seu patrimônio exterior. Esse curso vai te ensinar muita coisa. Eu sugiro vocês a comprar esse curso e a fazer a consultoria com a gente, tá? Blindar o patrimônio é outra coisa que é importante com o governo Lula, porque eles vão atrás do patrimônio das pessoas, eles vão taxar mais, eles vão aumentar os impostos, principalmente vão colocar dividendos, Bolsonaro também vai colocar dividendos, mas o Lula vai aumentar o imposto de renda, com certeza, vai aumentar o imposto das empresas, vai aumentar o imposto de tudo para dar mais para os pobres. E o que eu tenho a dizer para vocês? Esse treinamento aqui do nosso curso é para proteger o seu patrimônio e sua família contra o governo brasileiro, contra o governo Lula. Conhecer estratégias 100% legais para diminuir sua carga tributária e eliminar ela completamente. Aprender a blindar o seu patrimônio exterior contra o governo Lula. Aprender sobre os melhores países para os brasileiros estabelecer no exterior. Governo Lula, tchau Brasil, pessoal. Se vocês conseguirem, tchau Brasil. Isso vai ensinar vocês aqui. Aprender a como adquirir cidadanias em diversos países e aprender a utilizar a teoria das bandeiras a seu favor. Aqui está todas as aulas do curso. O valor está acessível. E a gente ensina esses quatro passos para você conseguir sair, mesmo que você tenha um trabalho ainda que não permita você a fazer isso. Então, pessoal, é muito importante a gente começar a pensar nisso, porque senão você fica no Brasil e você anda com o barco para o lado que o governo quiser que você vá. Se o governo soprar o vento para um lado, você vai para aquele lado. Se o governo for outro governo e soprar o vento para o outro lado, você vai junto com o barco para aquele lado. Se você tomar as rédeas da sua vida, colocar autonomia para você, você ficar soberano da sua vida, você tem que aplicar a teoria das bandeiras. Esse curso vai te ensinar você a fazer isso. Você não vai depender de nenhum governo. Você tem que aprender a cuidar mais da sua vida e não depender de nenhum governo, ainda mais um governo Lula. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, comente, dê o like, compartilhe com seus amigos, venha acompanhar a gente no canal, fique inscrito aí, se inscreva no canal. Pessoal, vamos torcer que não dê algo ruim para o Brasil, mas uma coisa eu tenho a dizer para vocês. Um governo Lula pode ser catastrófico, pode até não ser tanto, mas vai ser ruim. Só que nada impede que o governo Bolsonaro também não seja ruim, o próximo governo. Então você tem que se proteger de qualquer governo, qualquer político é ruim. Qualquer país é ruim também, só que tem países que são menos ruins que outros. Tem países que você consegue se proteger mais. Mas você tem que colocar vários países no seu portfólio para você diversificar a sua vida. É que nem diversificar investimentos, você diversifica a sua vida internacionalmente, você protege a sua família, protege o seu patrimônio de políticos. Todos os políticos são ruins, inclusive o Bolsonaro. Todos os políticos, tá? Todos os políticos, eles não são honestos, eles querem viver do governo. A gente tem que viver com menos governo. E para viver com menos governo, somente com a teoria das bandeiras, certo? Esse vídeo vai ficando por aqui, um abraço a todos e até mais.